Aproveitando a estreia de Nós, novo filme do Jordan Peele, diretor do Sucesso Corra, vamos pegar carona nessa temática pra explorar filmes em que os protagonistas são os verdadeiros vilões de suas produções. Nós conta a história de uma família que vai passar as férias em uma casa de campo e se vê aterrorizada por um grupo de pessoas estranhas, que é então revelado como eles mesmos. Sim, nós somos nossos maiores inimigos. E na vibe desse filme, vamos falar de outros dois filmes da... Da Disney? Da Disney? Tá certo isso? Claro que tá. Foi eu que escrevi o roteiro e coloquei isso só pra efeitos dramáticos. Ai, ai, ai... E o outro filme é do Robin Williams, então... É isso. O primeiro filme da lista é Procurando Nemo. Sim, senhoras e senhores, o Marlin, pai do peixinho que dá título ao filme, foi tão superprotetor e paranoico, talvez com razão, porque a esposa dele foi brutalmente assassinada por outro peixe, mas vamos deixar isso de lado por um momento. E acabou fazendo com que Nemo desafiasse o que resultou em todo o enredo do filme. Que é o Nemo se perder no caso, né? E ele tem que procurar... Procurar o Nemo? Não precisava disso. Não precisava ter falado disso, né? O segundo item do nosso Vale 1 Play é... Divertidamente. Amigos, nós somos apresentados as diversas emoções do corpo humano logo no início do filme, logo percebemos que todas elas têm sua função e importância. Mas nossa amiga Alegria é tão autocentrada, que acha que o Riley, a protagonista, tem que se sentir feliz o tempo inteiro. Nesse momento, além de só prestar atenção na própria raba, nossa amiguinha descarta a função de todos os colegas de trabalho. Mas no final, tudo fica bem quando ela entende a importância de todas as emoções que nós sentimos. Tá ok se sentir triste, tá ok se sentir raiva, tá ok se sentir... Ô, ô! Tá maluco, cara? Calma, cara. Não, foi mal, foi mal. Me acedi, me acedi. Vamos lá, terceiro. Terceiro o quê? Terceiro lugar, cara! Não, tá nervoso? Não, não tô nervoso, não. Desculpa, desculpa, tô nervoso, não. Nosso terceiro tópico é uma babá quase perfeita. Isso é bem sinistro, presta atenção aqui. Daniel Hillard, o personagem do Robbie Williams, faz uma puta festa de aniversário pro filho contra a vontade da esposa. Ela fica muito chateada e pede o divórcio, o que resulta nele perder a guarda das crianças, só podendo vê-las algumas horas por semana. Aí que ele decide fazer o que qualquer pai normal faria, se fantasiar de uma idosa e virar babá delas pra poder passar mais tempo com as pequenas. A mulher vai e arruma um namorado novo, que é super maneiro com os filhos dela, Daniel vai lá e além de ser super babaca com o cara, tenta matar o maluco. Tá ligado? Esse cara é o herói. Caraca. Se você juntar todas as infrações policiais de Daniel nesse filme, ele teria que pagar 13.500 dólares em multas e mais de 10 anos de prisão. Mas aí a gente também tá esquecendo de uma coisa, ele só poderia ver as crianças algumas horas por semana, e ver mais do que isso também é uma infração. No estado da Califórnia, cada dia conta como uma infração individual, e a pena pra isso é de um ano de confinamento. Daniel ficou dois meses cuidando das crianças, o que daria 40 anos de prisão. Ou seja, no final das contas aí, o cara ficaria preso por mais de 50 anos. Eu vou colocar aqui embaixo o link de um vídeo que eu usei, como base pra essa pesquisa. É do canal Filmeteories, eles têm uma pesquisa bem basada, e eles usaram ali as leis do estado da Califórnia, pra fazer esse trabalho todo, enfim, muito maneiro. A conclusão que chegamos aí é que a gente precisa pensar direitinho antes de se vestir de idoso pra visitar os filhos, né? Ou então ser super protetor, ou dizer que alguém precisa parar de ser triste. E se você quiser ver esses filmes e muitos outros filmes, é só conferir lá no Telecineplay, quando e onde você quiser. E é claro, aproveita pra ver nós no cinema também, a partir de quinta-feira. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal Downplay, e clica no sininho pra receber vídeo novo sempre que sair, beleza? Eu fico por aqui, até a próxima!